Olá, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Gabi Ferreira, deixando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem perceber, estamos aqui na temática de festa de Nina, aqui no canal tá rolando um especial aí de festa de Nina. E no vídeo de hoje eu separei duas receitinhas fácil, rápida e muito gostosa. É um brigadeiro de milho, sim, gente, um brigadeiro sabor pamonha. E também brigadeiro de paçoca e o nosso famoso amendoim. Então se você quer aprender a fazer essas duas receitinhas, bora lá! Gente, pra começar agora eu vou fazer o nosso brigadeiro de paçoca, ele é bem fácil de fazer, ó. Gente, tá até chique, ó, até montei um exemplo lá aqui. Eu vou começar colocando o mante condensado, aqui tem uma caixinha que são 395 gramas. Então tem uma caixinha aqui, você vem com a colher aqui, ó, rapa tudo pra aproveitar o máximo. E aqui tem uma caixinha de creme de leite. São 200 ml, isso. Você tomei rápido, é o creme de leite. Coloquei leite condensado, creme de leite e vou dar aqui uma mexidinha na panela desligada, tá? Sem fogo. Então agora que eu misturei certinho, a gente vai colocar as nossas paçoquinhas, né? Vão ser três paçocas, assim, ó. E aí a gente vai pegar e vai esfarelá-la aqui dentro da panela, ó. Então dá aquela boa esfareladinha aqui nela. E três é o suficiente, que aí não fica nem tão enjoativo. Três paçoquinhas. De preferência aquela que tem mais amendoim do que açúcar na composição, tá? Pra não acabar caramelizando muito. Agora eu vou dar uma mexidinha na nossa paçoca, também no fogo desligado. E o legal, né, é que diferente de brigadeiro tradicional, o brigadeiro de paçoca não vai margarina, não vai manteiga, né? Então é só o creme de leite lá entre o pano e a paçoquinha, então é bem facinho. Agora sim, eu vou ligar o nosso fogo. Ó, gente, eu vou começar aqui, ó, mexendo no fogo alto. Só que tem que mexer o tempo todo, tá? Pra ele não ficar cheio de gruminho, nosso brigadeiro ficar bem lisinho. Então eu vou mexendo aqui até dar o ponto. Quando ele começar a levantar fervura, eu vou falar pra vocês. Tá vendo que ele já tá começando a fazer aqui umas bolinhas, ó? Tá começando a levantar fervura? Eu vou abaixar o fogo e vou fazer agora em fogo baixo. Só que tem que ficar mexendo o tempo todo, tá? Pra não grudar. E lembra de sempre pegar aqui, ó, puxar as bordinhas pra não ficar cheio de gruminho. Gente, tá vendo que ele já deu uma engrossada? Já tá até aparecendo o fundinho aqui da panela. Já tá dando mais diferença, só que não é o ponto ainda, tá? Tem que continuar mexendo, tem que deixar mais um pouquinho no fogo. O tempo todo em fogo baixo. Sempre mexendo aqui, ó, pegando das laterais pra não criar aqueles gruminhos, sabe, no brigadeiro. E aí vai mexendo. Ó, no fundo do panela já aparece todinha. Esse daqui que é o ponto da massa. Você inclina ela e olha como que ela já solta no fundinho da panela. Tipo, ela vira uma massa só. Então agora eu vou desligar e vou deixar ela reservada. Já coloquei aqui o nosso brigadeiro no prato. Dou uma espalhadinha e vou deixar ele esfriar. Pra depois a gente poder encolar, deixar ele bem gostoso. Mas olha como que fica lindo. Vontade de comer já, né? Enquanto o nosso brigadeiro de paçoca tá esfriando, a gente vai começar a fazer o nosso brigadeiro de milho, saborzinho aí da panonha. Então pega o milho e bora começar. Vou começar aqui usando milho. Eu vou usar esse daqui em conserva da Salsarete, mas você também pode usar milho fresco de outras marcas também. Então já vou abrir aqui a latinha, ó. Vou usar uma latinha certinho na receita. E aí você vai escorrer toda essa água aqui, tá? No liquidificador eu vou colocar também uma caixinha de creme de leite, né? Então eu coloco toda a caixinha. E aquele milho que a gente escorreu, ó. Então eu também vou colocar uma caixinha aqui do milho. E aí vamos bater essa misturinha. Aqui na panela eu vou despejar uma caixinha de leite condensado. E numa peneira eu vou colocar aquela misturinha que a gente fez, ó. Ficou nessa consistência. Aí eu vou virar aqui pra peneirar e tirar todos os gruminhos do milho. Eu vou despejar aqui, ó. E aqui, gente, eu vou peneirar, ó. Dá só sair aqui o líquido. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tá dando pra pegar aí? Porque aí todos os gruminhos, eles vão ficar retidos na peneira. E aí essa parte aqui, gente, você pode descartar. Ou se quiser inventar outra receitinha, você pode também. Que é onde tá toda a pele do milho, né? Esses pedacinhos assim. A gente só vai usar a parte líquida. Com o fogo desligado, eu vou misturar o leite condensado com essa misturinha que a gente fez. E agora sim, gente, eu vou ligar o fogo também no fogo alto. A mesma coisa do outro brigadeiro. Vai mexendo o tempo todo pra não criar gruminhos. E no fogo alto também. Tá vendo que já tá começando a levantar aqui fervura? Vou pegar o fogo e fazer a água em fogo baixo o tempo todo mexendo. Já estou aqui um tempinho, já mexendo e já tá começando a aparecer o fundinho da panela, ó. Tá começando a dar uma engrossada. Então mais um pouquinho só já vai dar um ponto, ó. Tá vendo que ele já virou meio que uma massinha, ó? Eu jogo, já vai todo junto, ó. Já aparece o fundo. Olha aqui na colher a textura dele, ó. Esse daqui que é o ponto do brigadeiro. Aí agora eu vou desligar, vou colocar lá no pratinho também e deixar ele descansando. Meus amores, os docinhos já esfriaram. Eu tô aqui com o docinho de paçoca e o docinho de milho. E a gente vai começar a enrolar aqui a parte mais legal. Eu gosto de enrolar com água. Eu sei que tem gente que gosta de enrolar com óleo, com manteiga, margarina. Eu prefiro com água. E eu vou começar a enrolar aqui o de paçoca. E pra pivolar a paçoca a gente vai usar paçoca. Então eu vou pegar aqui essas paçoquinhas e eu vou começar a esfarelar. Já esfarelei toda a paçoca. Agora eu vou aqui, ó, com o potinho com água. Vou molhar aqui a minha mão, ó. Um pouquinho. E aí eu vou vir aqui com a colherzinha pegar a nossa massa de paçoca. E vai fazer uma bolinha agora. Bolinha feita, coloca na paçoca. E agora a gente só dá aquela empanadinha de paçoca no nosso brigadeiro de paçoca. E na forminha. Meus amores, agora eu estoque com o brigadeiro de pamonha, né? Nosso brigadeiro de milhão aí pra gente enrolar. E eu vou enrolar esse brigadeiro no açúcar refinado. Também vou passar, vou molhar com água. Vou colocar nas forminhas. Então eu tô bem animada pra ver o resultado desse brigadeiro de pamonha, de verde milho. Então aqui, ó, eu passo um pouquinho de água na mão. Pego aqui o brigadeiro. E enrolo. Olha só, gente, como que fica bonitinho quando passa no açúcar, ó. Enrolei. Agora é só passar aqui, ó. Ah, fica uma delícia. É muito gostoso. Uma dica também, você pode passar o brigadeiro na canela, você pode passar no coco ralado. Eu escolhi o açúcar porque é algo que todo mundo tem em casa, né? Então fica mais prático. Mas tem como você fazer umas variações aí dessa receita também. Meus amores, olha só como que ficaram lindos os nossos brigadeiros de milho e de paçoca. Eu tô bem animada pra provar e ver como que ficou. Então vamos provar. Eu vou começar provando pelo de paçoca. Nossa, eu fico com uma combinação muito boa. Ficou água na boca aqui. Ó. Agora, gente, vamos provar o brigadeiro do milhão. Brigadeiro de milho, né? Sabor pamonha. Vamos provar. Não, não vou maluco. Hum. Muito bom. Então pra mim, irmão. Já o tira um grandão aqui, ó. Sim, hein? Nossa, que delícia. Meu Deus. Meu Deus. Agora é pra não saber. Sabor diferenciado. Parece pamonha, cural, assim. Seria um... Curamonha. Pamonha. Raul. É. Pamonha. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, porque nesse mês a gente tá tendo vários especiais de festa junina. Aproveita pra maratonar aí, pra você poder se atualizar, que já teve Arrume-se Comigo, Penteado, enfim, vários vídeos bem temáticos. Se você gostou em testar essa receita, deixa aqui nos comentários falando o que você achou, se você gosta mais do de paçoca ou do de milho, né? E a gente amei compartilhar essa receita com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!